Fim de festa, galera, minha mãe ainda ficou domina aqui ainda, Karina, minha mãe comeu tanto, galera, ainda pagou, todo mundo foi embora daqui de casa, minha mãe ficou aqui, não foi, né, todo mundo foi embora, vocês viram aí mais cedo as festas, todo mundo foi embora, até o Juracir foi, esqueceu minha mãe Juro, você não foi, ele nem se tocou e falou tchau, senão ela foi embora, e não ligou até agora, já passou hoje, já outro dia, ó, 6 horas da tarde, não é, Karina? O que que não vai fazer com a vovó? Faz de mim? O que que não vai fazer com a vovó? A vovó fica aqui porque ela chegou... E Karina, e esse vídeo que eu tô gravando aqui agora era pra ser o vídeo você abrindo os presentes, né, mas você abriu os presentes tudo na hora da festa. E agora? Agora eu quero gravar um vídeo, eu quero mostrar todos os presentes como deve ser, porque na hora da festa o papai não mostrou bem. Cadê os presentes, mãe? O convidado chegava e ia lá. Vamos mostrar todos os presentes que ela ganhou e vamos falar quem que trouxe? Eu não sei o que. Mas aí o desafio tá aí, vamos mostrar tudo, vamos lá. Começar por esses daqui, que foi a Carolina que mandou, né? Essa boneca também, né? Essa boneca também foi a Carolina. Vamos lá, mais o que? A bicicleta, quem trouxe a bicicleta? Quem deu a bicicleta? Foi a vovó. Foi a vovó, muito bem. Vovô deu o que? Vovô deu o que? Deu dinheiro. Deu 100 euros? É 100 euros, não é, mãe? Ela tá dormindo. Tu mandou ela dormir? Ih, apagou mesmo. Tu mandou ela dormir, né? Tu tá dormindo com o Gabriel ainda. Olha a corra! Acordou! Vovô, o jurado deu foi 100 euros, não foi? 100 euros. 100 euros, nem contamos. E a baba deu o que? 50 euros. Pronto. Esse dinheiro aí o papai já tava tratando dele pra nós, vamos comprar comida. Eu queria que eu ia fazer. Porque agora, como eu tô desempregado, gastei muito na sua festa, esse dinheiro é pra repor. Pronto, não se fala mais nisso. E esse brinquedo aqui, quem trouxe esse boneco? Foi o tio. Qual o nome do tio? Vadimim. 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 E cadê a malinha? Irmão do seu. É irmão da sua mãe? Sim. Uau! E é filho da baba? Mais o quê? Vamos lá, mãe. Vamos pegar as coisas tudo. Eu vou procurar as coisas. Eu vou pegar as coisas. Tem a Gabriela. Tem a Gabriela. A Gabriela foi nós que trouxemos. Cadê a Gabriela? Eu acho que tá aqui. É porque eu queria fazer esse vídeo abrindo os presentes. E teve muitos presentes que eu esqueci de mostrar nos vídeos, galera. Porque ela já... Vai trazendo, vai trazendo aqui. É porque, galera, teve muitos presentes que eu abri alguns, mas as pessoas foram chegando. Foi, mãe? Foi na hora da correria. As pessoas foram chegando. Ah, esse aqui. Quem trouxe aqui? Vai para a papai e mamãe. É, esse aqui é a Gabriela, galera. Que é... Toma, Gabriela. Vai dormir com o Gabriel ali, fazer parte. Mas você vai mostrar os brinquedos para os outros. Você não vai mostrar tudo que você ganhou? Deixa eu nem com a vovó descansando. Tá bom, mas depois eu pego a bebezinha. Sim, põe aqui, mãe. Deixa eu puxar lá perto do Gabriel. Olha aí, galera. Agora a Karina tem dois bebês Rebom. Pronto. Menina e menina. Essa quem que... Essa eu achei muito top, velho. A Nancy. Essa quem que trouxe essa? Essa foi a madrinha. Foi a madrinha. Essa é a Nancy. É a Nancy. Ela está de máscara. Por que ela está de máscara? Por causa do cardíaco. Muito bem. E mais o que que tem? Cuidado, você não cai, Karina. Oi. Quem que trouxe essa mala? Foi o tio. Que veio junto com esse bebê aqui, certo? Esse bebê faz alguma coisa? Não, né? E na mão? Não, achei que ele fazia. E esse pôr chucho? Mas ele não tem nada dentro. Não ele faz nada, não. Ele vem juntar junto com a mala. Junto com a mala. E esse aqui? Quem que trouxe esse aqui? Eu já vindei, né? Eu não sei. Não foi a escrita, a Paula Silva? Foi a Paula Silva. Exato. Não foi essa, a Paula Silva? E essa? Ela é filha da mãe dela, do pai dela. É. Traz mais. Mais. Mais presentes? Aqui. Mais presente. Ah, a bolsinha também. Foi a Paula Silva que trouxe. Olha, quem tá ficando com a minha? E as roupas? Tem roupas, né? Tem, peraí. Tem, tem. Tem essa blusinha amarela aqui, que foi a Verônica, né? Que mandou. Essa foi a Verônica, que mandou a Bermudinha também junto, não foi? A Bermudinha nós vamos trocar. Nós vamos trocar. É, que ela tá pequena, nós até guardamos aqui a notinha pra trocar, que ela mandou a troca com a notinha. E esse aqui? Aqui. Carolina. Ah, esse foi a Calorina, que mandou a blusinha da LOL. Uma. Uma. E a outra ela também. Ah, essa também. Foi da Calorina também. Tá vendo? Eita. Mais o que, Natália? A Natália que tá mostrando tudo. Nossa, esse é bonito. Esse foi... Quem que trouxe? Foi a Madrinha, né? Foi a Madrinha, Carinha. Olha só. A Madrinha. A Madrinha. Eu gostei. Você gostou? Essa foi a Alice, não? Essa foi a Alice, pessoal. Foi aquela menininha que tava aqui na festa também, que falava muito no vídeo. Vinha, Carlin, Carlin. Pois é, Alice. E ela assiste os vídeos. Alice, beijo pra você, tá? Cadê a Bermudinha? O que a Madrinha tem? É, tem a Bermudinha. A Carlin já usou ela hoje, tá ali. E os sapatos, os tênis. Pera aí. Esse é o vestido com o vestido da Natália. Eu pego, eu pego. Pega lá, Carlin. Esse é o conjunto. Conjunto, né? Minha irmã também. Ah, é. O irmão da Natália trouxe um vestido bem top, galera. Esse eu ainda mostrei ontem no vídeo. Olha só que lindo. Nossa, é bem lindo. Esse vestido é quase certo pra mim, né? Esse vestido é top, hein? Pra ela tá bom. Como é que... Acende a luz do sapato aí, pra ver? Eu vou fazer. Calça, calça essa botina. A Carlin não vai calçar a botina pra vocês verem, galera. Eu já serve pra Carlinha esse vestido? Serve? Serve. E mais o que que tem? Ah, tem um sapato que a Madrinha trouxe também, depois. Olha lá, galera. Acende a luz, olha aqui, da hora. Ela já sabe que tem que apagar a luz. Você lembra quando você quis um tênis? Mas o meu só tinha uma luzinha, eu comprei um. De hoje é chicão, lá. E o irmão da Natália comprou esse tênis, galera. Ele não percebeu que acendia a luzinha. Depois a Carlinha calçou, começou a acender a luzinha e ele olhou assim. Ué, mas acende a luzinha? Ele não sabia. Ele disse que comprou porque é rosa. E a Carlinha gosta de rosa, claro, né? Parece ave natal, né? Parece ave natal, né, Carlinha? Ai, cara dele. Essa sandália também foi quem? Carlinha. Foi também o Vladimir também, né? Uhum. Também o Vladimir. E o sapato foi a madrinha. E o sapato foi a madrinha. Uau, isso é chique. Deixa esse sapato. Ele é chique, é só pra passar perto de um gato. Miau! Ele era com essas bolinhas. Mas a madrinha dá roupa chique, você vê. É roupa mesmo... Nossa, a coisa é gigante. Olha, ela deu esse conjuntinho, você vê. Essa coisa vestida. É roupa de grife. E aquela rosa de ganga que ela deu aquela vez também. Linda, né? No Natal, né? Olha lá. Olha lá. Vestir esse conjuntinho nela, fica parecendo fit play. Nossa, é engraçado, né? Fica parecendo playboyzinha, né? Não, Natália? Mauricinha, fi. Mas a Carina é muito balambeira pra usar. Ela não gosta... A roupa, ela gostou. Sapatinha, a Carina... A Carina não gosta muito de cores escuras. A Carina não gosta de cores escuras. A Carina não gosta de cores escuras. Tipo, cores escuras assim, sapato e roupa. Ela gosta de roupa rosa, claro. A Carina só com a lágrima. Ela é muito feia. Entendeu? Carina, vamos... Agora vai vir um hater aqui e vai falar... Nossa, que menina má agradecida. Meu, ela não gostou. Ela só é sincera, não é verdade? Posso pra mim? Posso eu vestir? Pode. Você vai ver só. Ingo, eu não gosto. De que que eu não gosto? Ela não gosta de com você. Eu gosto de tudo. Não vai gostar. O que que você não gosta, mãe? De tudo. De usar. A senhora usa tudo, né? Também. Eu gosto demais. Cadê? Cadê? Mais o que que tem de presente? Já tá tudo. Já tá tudo? Chegou, tá vendo? Ela não ganhou assim tanta coisa, não. Nós esquecemos de nada mesmo, não? Depois nós esquecemos alguma coisa, então vai ficar triste com nós. Tem livros? Pois, tem os livros que... Que a... Como é que é o nome? Carolina. Carolina mandou. Olha lá, a Carina adorou. Carolina, olha lá. Ela já pintou o caderno em quase todo. A bicicleta. Depois nós temos que levar... Nós já levamos hoje pra dar uma voltinha. O pneu tá até sujo. Mas depois nós temos que andar melhor hoje. Nós fomos lá ainda com o irmão da Natália. Ainda ficou aqui hoje de manhã. Fui com ela. Só um pouquinho. Mas depois quero fazer um vídeo dela andando. De bicicleta. Tá tentando andar, né? Porque ela... Eu também. O senhor tá andando de bicicleta também? Ah, não sei. Não, mas aprendeu. Aconteceu um acidente com você. Eu aprendo a andar. E é isso. E eu e a Natália, nós não compramos presente pra ela. Nós só fizemos a festa. E a única coisa que nós compramos foi essa bonequinha aqui. Porque nós sabia que ela queria muito. E é o irmão do Gabriel. Entendeu? Aí fica os dois. Tem a coleção. Eu roubei o seu presente que você ia comprar. Pois é. Eu ia pensar em comprar bicicleta, alguma coisa e tal. E nós tava pensando em trocar o tablet dela. Com o dinheiro que o Juracir deu. E a baba. 150 euros. Dá pra comprar um tabletzinho. O tabletzinho dela tá bem ruimzinho já. Entendeu? Nós estamos a pensar ainda. Quando não, a gente coloca na poupança pra ir rendendo juros. Até ela tiver com 20 anos, já dá pra ela pagar a faculdade dela no teatro. Né, Karina? Você fazer muitas novelas no canal do papai, quando o papai se for. Meu Deus do céu! Quem vai continuar as novelas? Ué? Um dia vai ser herança. Um dia a Karina vai assumir. Karina vai assim. Ei, pessoal. Lembra um tempo atrás. Ela indo lá no cemitério, lá no meu túmulo, assim, olhando, assim. Tá aí. Esse cara era um noveleiro, hein? Meu pai. O que? Você não vai não. Você vai gravar o currinho. Eu vou pra novela da Dã e Eva. Você vai o quê? Quando você vai embora de casa, eu vou ir pra novela da Dã e Eva. Você vai pra novela da Dã e Eva? Quando você vai embora. Aí você vai... Mas não, é, né? Nós não vamos embora. Não, é tu que vai crescer. Vai embora daqui, não. Não. Mas, Karina, eu e a mamãe moram nessa casa. Aí você nasceu. Agora tu vai crescer. E tu que vai embora. Mamãe e papai vai ficar. Seu pai não foi embora daqui? Eu morava com a vovó. Aí a Natália foi lá e roubou o papai. E o papai saiu da casa da vovó. Mamãe... Não, 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 não. Tu vai ficar com a mamãe. Então vai em frente. Até velhona, Karina. Até em seus 50 anos, você vai estar aqui. Ô, tadinha. Mãe, passa com isso. Então, só tem juízo nenhum. Até fazendo a gente chorar. E ela não entende essas coisas. É, ela ainda não entende isso ainda não. É. Então vai morar com a vovó. Vou morar com a vovó. Por quê? Porque ela olha com a mamãe. Tu vai ficar com a mamãe. Não, velho, aliás, briga. Galera, eu vou sair daqui. A vovó te ama, sabe? Vou sair daqui porque eu não quero participar dessa confusão, não. Entendeu? Porque depois só sobra, meu amigo. Se você comenta, eu vou tomar o Carlinho. Entendeu? Bem, Karina. A vovó te ama. O que ela é, moleque? E, galera, fala isso. Minha mãe tá aqui. Sabe por quê? Porque ela vai no lixo hoje comigo, entendeu? Aí ela já veio dormir aqui. E sempre quando ela vem... Porque aqui em casa é assim. Trabalhar no canal aqui, eu dou comida. Entendeu? Eu deixo dormir, descansar um pouco. E depois eu levo pra trabalhar, entendeu? Se alguém aí quiser ir pro lixo comigo, vai ter o direito de vir aqui em casa comer e depois vamos pro lixo, entendeu? Mas eu posso comer muito, então. Né, mãe? O que eu dei pra você comer agora? Eu tô fazendo você. Um panetone. Um panetone. Uma semana, pronto. Mais o que? Não tá nada. A Natália fez panetone ontem. E dessa vez o panetone dela ficou bom. Galera, quem lembra das receitas que a Natália ficou quedi fazendo panetone? Ficou brava. A galera comentou que era trigo. Hoje eu vou mostrar que ficou bom o panetone da bichinha. Ela fez. Eu nem mostrei, galera. Porque ela fez que hoje eles estão comemorando a Páscoa na Ucrânia. Eles comemoram a Páscoa aqui. Depois do dia 1. Aqui. Ela fez panetone. Ficou bom. Tá vendo? Tem receita no canal aí. Tá muito bom. Tá gostoso. Tá com o aspecto meio sequinho, mas com leite é muito bom. Panetonezinho da Natália. Muito bom. Ainda tem leitão aqui. Nós vamos mandar minha mãe levar um pouco agora. Ela sem brincadeira. Nós vamos mandar minha mãe levar um bocadinho de leitão. E o irmão da Natália também levou um pouco. Comprei um leitão inteiro. Foi muito. E ainda tem bolo. Ainda tem polvo aqui ainda. Entendeu? O pessoal não gostou muito do polvo, não. Tá bom, polvo. Muito bom. Eu comi muito. Tem até gosto de pota. Eu não conhecia. Né, meu amor? O que foi, Karina? Né, Karina? Hoje nós vamos achar um presente pra Karina da mamãe amanhã. Ah, hoje nós vamos achar um presente da mamãe. É dia das mães. E pra mim? Tu é mãe? Tu não tem filho ainda. Tu tem o Gabriel e o negócio lá. O vento deseja e feliz dia das mães. Esse vídeo tá saindo no dia 1. Ah, não sai amanhã, né? Não. Tá saindo no dia 1. Mas mesmo assim, galera, eu não sei o que pode ser. É provável que vocês estão vendo esse vídeo já no dia 1. É provável que sim, porque eu vou postar esse vídeo uma hora da manhã aqui em Portugal. A minha mãe vai comprar o presente pra mim. Vai comprar o presente pra você? Então tá bem. Esse vídeo vai estar saindo uma hora aqui em Portugal, mais ou menos, no Brasil, quantas horas? 9, 10, 11, 12, 13. 9 horas da noite. 9 horas da noite. Mas é as mães portugueses, é dia no Brasil. E no Brasil, não é não? Dormir que vem é dia no Brasil. Então, feliz dia das mães pras mães de Portugal. A minha mãe eu vou levar ela pra comemorar no lixo. Ver se eu acho de alguma coisa pra ela. Já já doeu. Segura. É, dormir que vem que eu digo pra você. Oi, filha. O que é isso? Um polvo? É polvo. Olha ali. É o polvo do seu pai. É o polvo, velho. Não é polvo nada. Isso aqui é um papota, então. E não é polvo, é um papota. Não, isso é a bolsa da sereia, entendeu? Ah, entendi. Galera, então é isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo. Esse vídeo foi só mesmo mostrando aí, porque teve alguns presentes que eu esqueci de mostrar na filmagem lá do Natal. Igual o tênis que brilha mesmo do irmão da Natália. E pode ser eu esqueci de algum, entendeu? E eu não quero que ninguém fique chateado, não é verdade? Eu tenho que mostrar a todo mundo e agradecer a todo mundo. Então, muito obrigado a todo mundo que deu presente. Né, Karina? E muito obrigado a todo mundo que teve presente na festa da Karina. E outra coisa que eu também quero agradecer foi os comentários dos vídeos de sábado. É, dos vídeos onde eu fui lá na senhora lá que queria me assaltar, a senhora do BMW. Eu recebi muitos comentários naquilo, mas sábado eu não conseguia. Como é que fala? Sábado, não? Sexta, né? Sexta. Sexta, no dia do aniversário da Karina, eu não consegui responder os comentários, sabe? Eu não consegui nem olhar. No meu Instagram foi tanta gente mandar os parabéns pra Karina, mas eu não consegui. Não tive tempo. Foi correria pra montar a festa aqui, entendeu? E não deu, não é verdade, Natália? Foi sofrido, não foi, meu amor? Foi. Agora, hoje, nós estamos relaxadão aqui. Aí eu queria agradecer. Todo mundo comentou. Todo mundo... Todo... Sim, mas tira a xuxa pra você agradecer a galera. Eu quero agradecer a todo mundo que deu os parabéns pra Karina, que comentou. Eu quero dizer que eu li muitos. Alguns eu respondi, alguns eu não consegui, porque foram muitos. Muito obrigado a todo mundo. E, mãe, agradece aí também. Agradece aí. Agradece aí, porque teve pessoas que defendeu a senhora naquele dia que eu brinquei com a senhora, que a senhora não chegou cedo pra ajudar na festa. Agradece a eles. Não, sim. Cheguei no trabalho, correndo, fui pro continente. Agradece a eles, tá bem? Não, eu não entendi agradecer. Eu agradeço. Não, agradece a eles que defendeu a senhora, né, irmão? Não agradecia pra eles defender, mas quero agradecer a eles pela Karina, pelo carinho que eles têm com a Karina. Exatamente. E que Deus abençoe a eles, a cada um dos inscritos. E quero que vocês saibam, vocês estão na minha oração todos os dias. Eu falo assim, a cada inscrito do canal do meu filho, que Deus abençoe a vocês, a família, a todo mundo. Não, não é o final do nosso canal. O canal é o nosso do filho. E pelo carinho que vocês têm com a Karina e com a minha família toda, tá? E obrigado a vocês, tá? Natália. Olha, e muito like, tá? Muito like. Mostra aí, Natália. Veio o final da festa aí. Mostra o seu dedo pra galera ver. Natália arrancou quase a metade do dedo, galera. Ficou preso numa pelinha. Eu não posso mostrar aqui, porque o YouTube não permite mostrar essas coisas. Mas ficou pendurado o dedo da Natália, entendeu? Pra vocês verem como é que foi corrido o aniversário da Karina. Foi, Natália. Entendeu? Foi corrido, não foi, Natália? Nós passamos apertado. Eu botei lá, quase deu errado, mas deu mesmo. Aquela hora que eu montei a festa lá, eu botei um time-lapse, mas foi tanto B.O. pra nós conseguir montar aquele negócio lá. Tira a xuxa pra você agradecer a galera. Pronto. Agora agradeça a galera pelos vídeos. Pelos vídeos, não. Pelos presentes, pelos comentários. Eu gostei da minha festa. Eu adoro a minha mãe. E os inscritos? Eu gosto de vocês. Feliz. 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 Aê! E aí, dá uma stragunda. Beijos, galera. Quer a testa aqui, Karina? Tira a xuxa de novo pra botar a testa aqui. Aú! Bora, grita. Aú! Tira a xuxa.